Olha, agora a gente vai falar sobre o setor de educação, então presta muita atenção papais e mamães e também responsáveis, tá? Você que busca aí por matrícula ou rematrícula na Rede Municipal de Educação, deve ficar atento, porque a segunda etapa da pré-matrícula começa já no dia 4 de janeiro. Com o cronograma escolar pronto para 2022 e com as aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino, é importante os pais ficarem atentos quanto às datas para as matrículas e transferências de alunos. Quem perdeu a primeira etapa para esses procedimentos poderá participar da segunda, que começa no dia 4 de janeiro de 2022. E quem realizar a pré-matrícula nesse período só terá a confirmação em 28 de janeiro, na chamada lista de designação, como explica a coordenadora da Central de Matrículas. Eles podem retornar na primeira semana de janeiro e procurar as unidades que a vaga ainda estará disponível lá para a sua criança. O cadastro de alunos novos, ele continua durante todo o ano letivo de 2022. Nós concluímos agora a primeira etapa e a partir de 4 de janeiro, nós iniciaremos a segunda etapa de pré-matrícula. O prazo também vale para pedidos de rematrículas de alunos. O procedimento pode ser feito pela internet no site da Prefeitura ou presencialmente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Central de Matrículas. A pré-matrícula é para todas as etapas do ensino, fundamental 1 e 2, educação de jovens e adultos e para os centros de educação infantil. A Secretaria de Educação reforça que crianças que completam 4 anos até o dia 31 de março de 2022, a matrícula e frequência escolar tornam-se obrigatórias. Quem perder o novo prazo terá ainda a possibilidade de participar de uma terceira etapa que começa em 1º de fevereiro de 2022. E quem tem dúvidas pode entrar em contato com a Central de Matrículas ou ir até as escolas municipais ou centros de educação infantil. A procura foi bastante grande, porém nós acreditamos que a gente vai atender, da pré-escola em diante nós estaremos atendendo a todos, né, porque trata da etapa obrigatória, certo? Até chamamos aqueles pais que porventura ainda não nos procuraram para nos procurar em janeiro, se o seu filho tem de 4 anos acima, nos procurar para que a gente possa estar colocando na escola. E aquelas crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses que nos procuraram, a gente acredita que nós vamos atender em torno de, eu acredito, de 80% daqueles que nos procuraram. A Rede Municipal de Ensino conta hoje com 39 escolas e centros de educação infantil. Atualmente há mais de 16 mil estudantes matriculados.